Nós voltamos a falar sobre o caso da psicóloga Ivana Leda, que foi encontrada morta dentro do carro no Lago Paranuá. Maíra Guedes fala com a gente, porque a polícia ainda está buscando uma linha de investigação para chegar nas respostas, né? A gente acompanhou a reportagem aqui, ela não tinha inimigos, estava indo direto para casa, estava cansada, precisava descansar, não é isso, Maíra? Isso, viu, Neila? A polícia não descartou nenhuma hipótese, nenhuma linha de investigação e está trabalhando com base em testemunhas, em provas e também em laudos periciais. Alguns já ficaram prontos, outros ainda aguardam um posicionamento final para que a polícia, de fato, trace o que aconteceu com a Ivana Leda de 50 anos, relembrando que ela estava desaparecida desde o dia 15 de agosto, depois que saiu da casa de uma amiga no Lago Norte e justamente essas imagens já foram divulgadas agora pela polícia, tá? São imagens das câmeras de segurança do prédio no Lago Norte, da rua do Lago Norte, que apontam exatamente o horário que a psicóloga saiu desse endereço do Lago Norte, tendo como destino, de acordo com as informações da polícia, a sua casa nasa sul, onde morava com a mãe e com a irmã. Essas imagens mostram ela caminhando pelo estacionamento, indo na direção do carro, entrando como se tudo estivesse normal. Ela entra no carro, dirige e vai embora. As informações da polícia também apontam que, a da polícia, não, perdão, da família, é que ela foi flagrada com o carro passando por uma via próxima ao Lago Norte, também pouco tempo depois dessas imagens aí, do horário registrado por essas imagens que a gente acompanha agora, imagens que foram divulgadas pela polícia. O paradeiro dela só foi descoberto depois que um banhista se deparou ali com a placa do carro, acionou os bombeiros, acionou a polícia, a polícia encontrou o corpo da psicóloga dentro do carro. De acordo com o delegado, de acordo com o que foi divulgado até o momento, não foram encontrados, Neila, sinais de violência no corpo da psicóloga, o celular estava com ela, também não houve nenhuma movimentação na conta bancária dela desde então e a polícia está agora trabalhando com as outras questões que envolvem laudos que ainda não ficaram prontos, como o laudo que aponta de fato a causa da morte da psicóloga, bem como o laudo do carro que está num local específico para ser periciado. Tudo isso vai ser levado em consideração para que a polícia de fato indique o que aconteceu com a psicóloga, Neila. Pois é, a polícia deve estar analisando esse trajeto dela, porque se ela estava no Lago Norte e ia para Asa Sul, faria muito mais sentido ela sair pela ponte do Bragueto ali, a principal entrada do Lago Norte, e já sair na Asa Norte, atravessar aí para Asa Sul. Ela pode ter optado por ir pela barragem do Paranuá. É uma viagem por dentro, que você pega o setor de mansões do Lago Norte, que foi na região onde o carro dela foi encontrado, até chegar. Se você passa pela barragem, você vai sair lá no Lago Sul, aí vai pegar a terceira ponte. Quando você atravessar a terceira ponte, você está entre a Asa Norte e a Asa Sul. Não é o caminho mais perto, nem o caminho mais lógico. Então, a polícia vai usar isso, certamente, na linha de investigação para entender por que ela teria feito esse trajeto e por que o carro dela teria ido parar dentro do lago se ela disse que estava indo para casa, e a casa dela era na Asa Sul, e ela saía do Lago Norte. Se qualquer pessoa tiver alguma informação, souber de alguma coisa, pode ajudar a polícia. A gente está falando de uma mulher que vai deixar muita saudade. Ela teve um velório muito comovente, rodeado de amigos e de pessoas da família que falaram muito bem dela, que vão sentir muita falta dela. Então, se alguém tiver alguma informação que pode trazer um desfecho para essa história, é só ligar para a polícia e trazer a sua informação anonimamente. Maíra, obrigada, viu, pelos detalhes. Qualquer nova informação, se aciona a gente. A gente...